Salve Cachoro, saí pras entrega agora Fazer uma entrega ali na Avenida dos Peixes, 449 né Cachoro E vamo naquele pique, tamo meio atrasadinho já Vamos no finalzinho, abre pra não acelerar Partiu, fui Vamo pegar ali pelo São Pedro de São Paulo São Pedro de São Paulo vai sair ali na Avenida dos Peixes, 449 né Nem lembro mais Tô meio perdido nas entregas, deixa eu... Esqueço dos números direto Fazer as entreguinhas Vem Vai fazer umas cobrancinhas Ai 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 Uuuuh Já era, passou, já era Eita porra Tô com duas entreguinhas aqui só mano, tá fraco pra caralho as entregas Fazer essas duas entreguinhas E fazer as cobrancinhas que tem que fazer ali e vazar Abriu Partiu Agora o óleo da câmera ficou bom hein Ficou zero Mandei arrumar né Esqueci de marcar o salve pros cachoeiras Próximo vídeo Próximo vídeo eu vou ver se eu marco lá pro Abelzinho E mando um salve pra todo mundo aí Ai 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 caminhãozinho Não faz isso não Hoje tem feijoada Nossa, feijoada é foda hein Já vazou umas partes dela hoje Fazer o que? Tem como não vazar a feijoada Ó, com um em cima da outra vaza mesmo Eita, terrinha, terrinha Pedrinha, pedrinha Vamo acelerar Será que eu to com o refri aqui? Vixe, imagina se tu chega na entrega e esqueci do refri Ai bom hein Ai ai ai, lombadinha Ai Os caras deviam pintar essa lombada aí, mano Muito escura Subi essa ruinha aqui Lá em cima já o bairro Salto de São José Vamo acelerar Onde nem vai fazer a entrega Logo nas primeiras ruas ali Rapidão Ai lombadinha, lombadinha Essa lombadinha chata pra caramba Calma ai, calma ai Você viu o que os caras inventou agora na moto? O tal de boralzinho Você ta com o escape original Você vai lá e coloca esse boralzinho Você aperta tipo o botãozinho tipo o alarme Ai o bagulho faz o barulho solcando direta Da hora o bagulho hein Esse cara é foda mano Tem que colocar na minha phaser Só que os cara não inventou pra phaser ainda Minha phaser ta com o escape Só que é original E ta sem a curva do Do catalisador Ai por isso que ta fazendo barulho direta O bagulho ta fazendo barulho pra caramba Por causa disso ai Que ta só tem o siliciador ali A curvinha ali do catalisador Ai pê gente Vai esquenta a perna pra caramba Também é foda hein Chegamos na entreguinha E ali naquela avenidinha Ali na frente Dos peixes 449 nem cachorro Ou é 43 E agora Vamo ver 400 Ai pula de lá ainda 307 Que não que é de Pra cá Ela vai pra baixo Só que é contramão Eu vou ter que descer aqui então Eu acho que é na igreja ali de certeza É cachorro Chegou uma marmitinha Ai lumbadinha alta rapai Nossa Meu freio da frente ta cantando pra carai Chegamos na entrega né gatinho mano Chegamos na entrega né gatinho mano E ai E ai Beleza Vou pegar o talher de copo aqui Ta aqui ó Valeu falou valeu Já tá pago né gatinho Agora é só vazar Bora aqui na Padre Bento 114 Vai ter que catar uma rodoviazinha ali pequenininha Até chegar nessa entrega agora Bora lá né Tem que acelerar um pouquinho na pista agora A entrega é meio longinha cara Fala pra você hein Quando sai ela até desanima Pra ganhar 2 reais só Fazer o que né Essa é a vida do cachorro louco Vai nós entrega longe pra caramba pra ganhar 2 reais Não é o que ta tendo por enquanto né Deixa eu apertar a bolsa aqui Na hora da frente ta meio torpo Ai não vai ganhar Eita porra Quase Agora vamos acelerar Top speed da 150 Eita porra ta cortando giro Caminhão 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 Vai uns 5 minutinhos mais ou menos até eu chegar na entrega Tem umas corvinha daora lá voltando hein Eu deito a montinha Até ralajinha no chão ó Olha ai Olha que golzinho daora hein Cachorro Golzinho do moleque ta filé minhão Bora acelerar Tem que fazer essa entrega ali Aí depois Vou fazer 3 cobranças Olha as corvinha É encaixando Tomar cuidado pra não tomar rola Com a marmita que é oce Bora acelerar tiozão Tem um caminhão vindo aqui Eita porra essa é grande Vai 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 Já era Pega mais Pega mais 100 por hora Ai carai Se mata doido Passar os caminhãozinhos aqui já era Já estaria daora aqui atrás aqui hein Quando eu vejo aí eu bato pesado Olha Uh Uh Carona é? Sei Que carona que é essa? As cangas de pista aí de rodovia Vai caminhãozinho não vira não Se não se mata o motoca Cara Vamos no vapo do Corolla agora Vai 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 Vou ter que dar uma reduzidinha porque senão não vai Puta Era pra me virar ali mano Nossa Agora eu vou ter que dar a volta lá na frente Vacilão pra caramba, hein Puta, cara burro, velho Nossa, mosquei, mano Passei reto Agora eu vou ter que dar a volta lá em cima Aí é zique, hein Falar o que, né, capaço Tá mesmo quebrado ali Ai, meu Deus do céu Matei a entrega Dá puta rolezão agora pra voltar lá Vacilei Vai rapidão, né, chega também Vai, tiozão, vai, tiozão Quebrar pra as esquerdas aqui Só que eu tenho que fazer uma cobrança ali, né E agora? Eu faço a cobrança primeiro Melhor, né, já tô aqui mesmo Mas eu vou ter que meter um gato nervoso aqui, hein Será que não tem por isso aqui, por aqui? Vou ter que meter um gatinho aqui, ó Miau, miau Falou, falou, falou Agora eu vou ter que fazer a rotatória Fazer a cobrancinha ali E aí depois já vou fazer a outra entrega ali Pra cima, já que tô aqui mesmo Ai, ai, ai Vou pegar a cobrancinha aqui, cadê? Esse aqui mesmo Oi, boa tarde Deixa o papel aqui Não sei se vocês acertam lá, como é que é Qual foi o valor? É 78? É Acerta agora Tá bom então Ah, eu acho que é melhor acertar depois Acertar depois? Então vou ter todo o dinheiro fordado Só assina o papel pra mim então Como eles fazem? Não sei